Acontece em Harry Danger Jasper está na sala de aula conversando com os amigos e em seguida, Mônica entra na sala e Jasper vai falar com ela. Ela chegou! Xispa, xispa, xispa! Oi, Mônica! Oi, Jasper! Bonita saia. Obrigada. E em seguida, Charlotte chega e vê Jasper e Mônica conversando. O que é isso? Flores? É. Aí, não contou meu segredo pra ninguém não, não é? Claro que não. Harry também chega e Charlotte diz para o Harry que Jasper vive tentando fazer a Mônica achar que ele é o Kid Danger. Olha, olha, olha! Olha! Ele está fazendo de novo. O quê? O Jasper? É! Ele vive tentando fazer a Mônica achar que ele é o Kid Danger. Fala sério. Jasper fala com Mônica para tentar a impressioná-la. Au! Você está bem? É que eu tive uma noite bem difícil ontem. No trabalho. Sério? Muitos precisaram de heróis. Shhh! Sabe que eu não posso falar sobre meu trabalho. Desculpa. Ele tocou nos lábios dela. Não tem graça. Ele está inventando isso. E agora ela ficou com a boca suja. Harry e Charlotte vão falar com Jasper e Mônica e Jasper apresenta a Mônica a eles. E Harry convida Jasper e Mônica para irem pegar doces. Vamos! E aí, Jasper! Qual é a boa? Harry, vocês conhecem a Mônica? Claro! Oi, Mônica! Oi! Aí, a gente vai pegar doces à noite. Você quer ir com a gente? Se não quiser, tudo bem. Sim, eu vou. Quer pegar doces de Halloween? Eu adoraria! Legal! Vestido de Kid Danger, Jasper chega com Mônica na casa do Harry, afirmando ser o Kid Danger. Aí, galerinha! Sem medo. Kid Danger está aqui. O que é? É? Isso! Jasper e Mônica saem juntos da casa do Harry e Mônica faz uma pergunta para o Jasper. Então, posso te perguntar uma coisa? Claro! Por que sua fantasia não é exatamente igual à roupa do Kid Danger de verdade? Oh! Então, usando essa fantasia falsa aqui, nenhum vilão vai suspeitar que eu sou o verdadeiro Kid Danger. Ah! Isso faz sentido, né? É, está de acordo. Harry convida Jasper e Mônica para irem pegar doces e Jasper diz que vai levar a Mônica para outro lugar. Aí, eu vou com a Mônica para as casas de Riverside. Tá. Nos encontramos mais tarde. Beleza. Tchau. Quando Jasper e Mônica chegam no local, eles veem um homem invadindo um carro. O que é isso? Está vendo aquele cara? Ele está invadindo aquele carro. Melhor a gente chamar a polícia. O Jasper quer chamar a polícia, mas Mônica diz que não precisa, por ele ser o Kid Danger. E Mônica acaba conseguindo convencer ele a ir. Você não precisa da polícia. Por que não? Porque você é o Kid Danger. Claro! Mas, ah, o Capitão Man não está aqui comigo, então... Puxa, mas é só um homem. Vai pegá-lo, Kid Danger. É, eu não sei, não. Você aí! Após o convencer com um beijo, Jasper vai até o homem que está invadindo o carro e começa a falar com ele. Pare o que está fazendo! Aí, você! Você aí no carro! Oh, bela fantasia. Isso não é só uma fantasia. Eu... Eu sou o verdadeiro Kid Danger. O homem não fica com medo do Jasper ter falado que é o Kid Danger e continua querendo roubar o carro e ainda pede a ajuda do Jasper. Legal! Me passa a chave de fenda? Pra quê? Quero levar parte desse carro. Você pode procurar? Aí na minha bolsa de ferramentas. Não, eu não vou olhar a sua bolsa de ferramentas. Jasper não ajuda e o homem sai do carro e já que ele diz ser o Kid Danger, o homem tem a ideia de fazer algo com ele. Aí, você não é o novo amiguinho do Capitão Man? Esse aí é o Kid Danger e ele vai te dar uma lição pra sempre! Deixa que eu cuido disso. Pode ir pra casa, meu irmão? Aposto que o Capitão Man pagaria uma bolada pra ter seu pequeno Kid Danger de volta. Depois do homem sequestrar o Jasper e a Mônica, o Capitão Man fica sabendo e sai para os resgatar. Tá legal! Eu vou resgatar seu amigo. Boa sorte! Não preciso de sorte. É o Jeff! Tubo avante! Sequestrado junto com o homem, o homem sai e deixa os dois a sós. Quando estão a sós, Mônica fala para o Jasper fazer alguma coisa por ele ser o Kid Danger. Pronto! Ele já saiu da sala! Pode fazer alguma coisa! Tá legal! Não! Comigo não, cara! Por favor? Qual é? Para! Desamarre essas cordas e mostra pra esse cara que você é o Kid Danger! Mas... Mas ele é grande abessa! Não tem problema! Você é um super-herói! Assistente, gatinha! Por não ser o verdadeiro Kid Danger, Jasper não consegue fazer nada para o salvarem. E em seguida, o Capitão Man chega. Capitão Man! Uh-oh! Cara! A porta não estava trancada! Eu sei, Jeff! O Capitão Man solta o Jasper e depois de solto, o Jasper fica de dar uma lição no homem. Oi, Kid Danger! Eu estava preocupado com você! Obrigado, chefe! Estava muito preocupado com você também! Eu sei que não precisava de mim para derrotar um vilão de meia-tigela como o Jeff! Ah, sim! Eu já ia desamarrar essas cordas mesmo e dar uma lição nesse carinha! Tá bom, Kid Danger! Vai com tudo! O Capitão Man ajuda o Jasper a derrubar o homem e assim Jasper consegue impressionar Mônica achando que foi ele mesmo quem o derrubou. Isso é o que vai ganhar por invadir o carro das pessoas e por capturar gente no Halloween! Isso foi para você, Mônica! Mandou bem, Kid! O Capitão Man chama o Jasper e fala com ele sem deixar Mônica ouvir e diz para o Jasper contar a verdade para Mônica. Agora! Não acha que deveria contar a verdade para ela? Mas se eu contar a verdade ela não vai mais gostar de mim. Quantos anos você tem? Treze. Ainda é jovem demais para inventar histórias para garotas. Tá bom. Vou contar. Bom garoto. Depois de falar para o Jasper falar a verdade para Mônica o Capitão Man prende o homem. Tudo bem? Eu vou levar esse mané para a prisão. Levanta, bobão! E em seguida Jasper solta Mônica e Mônica o pergunta o que eles estavam conversando e ao invés de falar que não é o verdadeiro Kid Danger Jasper acaba contando outra coisa para Mônica. Então naquela hora que o Capitão Man te levou para a cozinha Sim. Sobre o que vocês conversaram? Bem sabe ele ele me deu aumento Não brinca! Sim foi o que aconteceu Tô orgulhosa de você Kid Danger Bem eu acho que mereci Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri